Tem o último quadro, Bia, que chama trote. Você vai passar o trote pra alguém e eu vou pegar objetos daquela caixa. Pra quem que eu vou passar um trote, pelo amor de Deus? Você namora. Se você quiser passar pra sua namorada, sua namorada sabe que você tá aqui? Sabe. Mas então não é legal. Tem que ser alguém... Não, ele não sabe que eu tô aqui. Eu falei assim, ah, vou pra um trabalho. Ah, você não explicou o que que era? Não. Por quê? O que seria seu namorado? Eu conto tudo pro meu namorado. Ah, porque eu nem sabia direito o que eu ia fazer, então... Você quer terminar? Não. Começa assim. Não, não. Quanto tempo você namora? Quatro meses. Você começou a namorada na pandemia? Não, é então, sim. Você já conhecia, né? Já. Já se conhecia. Há um ano mais. Quem você quer ligar? Só que assim, ele tá... Meu irmão? Meu irmão é engraçado. Ele vai falar... Você tá fazendo, Bianca? Quantos anos ele tem? Dez. Ai, que bonito. Mas ele atende? Acho que sim. Ele vai falar que foi, Bianca. Ele é assim. Sério? Você tem certeza que ele não tem 15 anos, não? Uh, mas pera aí. Talvez ele esteja indo pro futebol. Se ele estiver jogando, ele vai me xingar. Porque eu atrapalhei o jogo dele. Mas... É legal, dá mais audiência. O que é o nome dele? Felipe. Foi na mesma dose. Eu vou colocar o primeiro objeto. Tô nervosa. E se ele não atender? A gente tenta outro. Você tem algum amigo ator que você chama? Nada? Ela vai pagar nada pra deixar o recado. O quê? Um amigo ator seu. Será que ele vai atender também, gente? E se ninguém atender? Será que eu não tenho amigos? Você quer ser minha amiga? Pode ser. Então vou te ligar. Não, porque... Vai, vou ligar. Pro Karik, então. Quem é Karik? O que foi o Neko, em Chiquititas. Coloca aí, produção, pra gente ver. E se nem chamar? Calma. Ela tá chateada. Não, depois a gente liga pro Lucas. Se bem que é minha melhor amiga, não. E aí, pra quem, então? Você quer que eu pegue seu WhatsApp e escolha alguém do seu WhatsApp? Liga pelo WhatsApp. Oi, Fê. Ah, oi, mãe. Deixa eu falar com o Fê. Lulu? Quê? Eu quero falar com o Felipe, mãe. Oi, Fê. O que você tá fazendo? Nada. Ô, Fê, deixa eu te falar uma coisa. Lembra aquela cola que eu te emprestei há, tipo, uns dois anos atrás, assim? Você não me devolveu até hoje. Eu tava precisando dela. Que cola, doidona? Ô, Felipe, você não lembra da cola? Que cola, doidona? O seu trabalho. Você não tinha cola. Você gastou toda a sua cola. Aí você, Bianca, me empresta uma cola. Aí agora, pra eu fazer meu trabalho, eu não tenho cola. Eu vou te dar flores. E aí, Bianca? O que você tá falando? O que eu tô te falando é que eu preciso da cola. Entendeu? E outra coisa, deixa eu te falar. Você mediu sua febre hoje? Porque, você sabe que a gente, ainda, pandemia, vírus, tá por aí. Você tem que se medir todos os dias pra gente apagar o erro da vida. Eu já sei se acha que você tá fazendo alguma coisa. O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo nada. Eu tô lixando a unha agora, perguntando da minha cola. Tá bom, vai nessa. Vai nessa. Eu tô indo nessa, Felipe. Eu tô indo de carro, entendeu? É, quando eu tirar a carta, você vai ver. Eu vou dirigir muito bem. Colocar fogo em tudo. Nem sabe andar de bike, quer falar que ando de carro. Eu sei muito andar de bike, Felipe. Você que não sabe de nada, entendeu? Uma criança deveria estar pintando parede. Pelo menos eu sou melhor que você na bike. Melhor que eu na bike, Felipe. Daqui a pouco eu tô dirigindo, entendeu? Passando hidratante na minha mão, enquanto você está andando de bike. Tem um negócio lá, a bike, lá no bagulho. Que bike? Deu um minuto, viu? Oi. Muito bom. Alô, Felipe? Oi, doidona. Oi, doidona. Desliga na cara dele. Tchau. Desliga na cara dele. Pronto. Desliga na cara dele. Pronto. Ah, ele duvidou demais de você. Que foi, doidona? Que foi, doidona? Muito bem, Bia. Ele é assim, ele é assim mesmo. Bia. Oi. Pede a cola de volta. Pede a cola, você viu? Há dois anos atrás. Cola muito importante. Mas meu irmão era super assim, de perder as coisas dele, de não ter e caçar na no meu quarto. Sim, no seu quarto. Mas é muito tempo de diferença. Oito anos. Oito anos. Você já era famosa e ele estava nascendo assim. Não. Você nunca falou isso para ele? Meu filho. É você sentado na barriga da minha mãe. Eu já estava conhecida no Brasil inteiro. Não. Ele fica bravo porque eu falo, eu sou a preferida, porque minha mãe escolheu eu primeiro do que você. Ele fica muito bravo. Super madura ela. Eu acho que você não pode dirigir ainda. Pode. Imagina as brigas de trânsito. Ô, Bia. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele não tem vontade de ser ator? De jeito nenhum. Nada? De jeito nenhum. Assim, ó. Ele sempre acompanhava a minha mãe e eu nos eventos, nos lugares. E falavam, gente, ele é muito bonito. Porque ele realmente é diferente de mim, entendeu? Ele é loiro, assim, ele tem o olho claro, ele é diferente. Ele tem cara de atentado. Muito, ele é muito atentado. E... Faça o signo. Então, é que assim, eu faço o dia 22 de julho. Eu sou o primeiro dia de leão em alguns horóscopos e em alguns dizem que eu sou ainda canceriana. Mas eu acho que eu sou uma mistura dos dois. Eu sou leãoina, eu acho. Não entendo muito, mas tudo bem. Eu sou um pouco das duas coisas. Eu sou um pouco das duas coisas.